mas obviamente também da performance da sua protagonista, da protagonista deste filme, que viu o seu trabalho ser reconhecido recentemente nos prémios Moda Luanda, onde ela recebeu o prémio de melhor atriz. Queiram, por favor, receber a estrondosa Ligiana Pereira! Olá, minha querida Mikasa, ExuKasa, tudo bem contigo, Ligiana? Tudo, tudo ótimo, tudo tranquilo. Este Rainha Zingas está a ser um sucesso. É o teu primeiro papel como num filme? Tive uma primeira participação num filme brasileiro, o filme da Xuxa Menengel. Ah, já, já. Onde fiz uma participação pequena, como fada madrinha, mas tive a oportunidade de ver como é que funciona, acompanhar outras cenas de outros atores, mas esta é a primeira vez... Estreca como protagonista e essas coisas todas. Logo, nessa tua estreia como protagonista, numa longa metragem, tu vês o teu trabalho, o feedback que já estavas a ouvir e que todos nós já temos conhecimento, e vês reconhecido nos prémios Moda Luanda. Estavas à espera disso. Eu trabalhei, não com o objetivo de receber, enfim, prémios, é sempre bom, claro, quando nós temos o reconhecimento do público, mas trabalhei no sentido de dar o meu melhor e trazer esse meu lado, porque eu sou muito travessa, eu gosto de representar, se me dessem o microfone, eu arriscava, enfim. Estou agora brincando, mas a sério, eu queria muito dar ao público aquilo que eu sentia que podia fazer, esforcei muito e tive uma grande equipa à minha volta que... Essa grande equipa que também acabou por ser reconhecida, a SEMBA, por ter apostado, a SEMBA Comunicação por ter apostado nesse projeto, foi Gaila Eduarda pelo prémio prestígio, com prémio prestígio pelo projeto Nzinga Rainha de Angola. Portanto, também é um reconhecimento de toda essa equipe. É todo um pacote, porque o meu trabalho não podia ter sido, se calhar, podia ter, em alguns momentos, não ter sido tão bom se não fosse também a equipa de atores que me acompanhou, a equipa de produção, os preparadores de elenco, foi todo um conjunto para que o filme, hoje, tenha o reconhecimento que tem. Como é que tu te sentes quando tu vês... Porque nós temos passado, temos visto vários filmes aqui, e são raros aqueles filmes que unem um consenso unânime a nível da crítica e até da sociedade. Este é um dos casos que reúne esse consenso. Como é que tu olhas para essas críticas, como é que tu ficas? Ficas sempre com um balde, tens que andar sempre com um balde ao lado, por causa da baba. Eu fico muito feliz, claro, de ver o trabalho feito por toda a equipa reconhecido. Eu lembro-me de, na primeira, depois da anteestreia, ter lido algumas notas de imprensa que faziam referência à qualidade do projeto, que faziam referência às diferentes representações dos vários atores que fizeram parte do projeto. E, claro, fiquei muito feliz, porque eu acreditei sempre em mim. E daí o facto de eu ter aceito o convite da Semba Comunicação, porque não podia ser arrogante o suficiente para aceitar algo que não sentisse, que não estivesse, de alguma forma, disponível para fazer e aprender e conseguir dar o meu máximo. E, claro, é tão bom receber este retorno e perceber que as pessoas viram o filme e reconhecem o trabalho que é posto neste filme, em todas as áreas, desde a qualidade de imagem. Eu sou viciada em imagem, em audiovisual. E lembro-me da primeira vez que vi um pequeno trecho das imagens, do resultado que iria para as telas, não só do nosso país, mas internacional. E fiquei apaixonada. Porque é, de facto, e digo isso, tiro sempre o chapéu nesse aspecto, porque, em termos de audiovisual, acho que a Semba está a ser extremamente inovadora. Eu falo já também da novela Windec, que foi fantástica. Já antes havia o voo direto, que também foi super espetacular. Agora, essa aposta num filme que retrata a vida de uma das maiores heroínas que a Angola teve, e alguma vez terá, com exceção da própria lixa, que poderá eventualmente, a própria lixa poderá atingir o mesmo patamar. Quiçá. Vai depender um bocadinho. Mas depois de aceitares o trabalho, como é que tu te preparaste para... Porque, obviamente, tu tinhas a autoconfiança suficiente, mas que é um projeto que foi ousado, como é que tu te preparaste para... Sem dúvida. ...representar esta mídia. Eu tive, desde preparadores físicos, tive acesso a toda a informação que foi recolhida em termos de dados para desenvolver o personagem... Porque não tinhas recortes visuais em movimento da própria rainha para poderes... Aliás, essas foram as grandes questões, as grandes dúvidas. Quais os maneirismos, qual a forma de falar, de se movimentar... Tudo isso eu tive que descobrir aos poucos. Claro que tive a Isilda Hurst, que é assim um... É fantástica. Todos os dias, quando eu precisasse, ligava a Isilda, o que tu achas disto? O toque aqui, o toque ali. Ela estava sempre disposta. E outras pessoas que participaram da pesquisa e participaram da produção que me ajudaram a encontrar o personagem. Não sei se será o ideal da Rainha Zinga. Com certeza que não é. Com certeza que toda a dimensão que tem esta figura é muito maior do que aquilo que eu possa dar de mim. Mas nós fizemos o nosso... Mas uma coisa também é certa. Quando se fala da Rainha Zinga, todo mundo fala do historial. Há um certo consenso, não só pela palavra passada, ao longo dos anos, com os recortes que existem, que era uma mulher extremamente à frente do seu tempo. E por aí dá para, obviamente, tentar, de qualquer forma, encontrar estratos que pudessem definir a maneira de ser, a maneira de estar, a postura dessa própria Rainha. Já te imaginas com... ou já tens convites para novos projetos? Já tive convites para outros projetos e, claro, eu quero... Agora faz que a está elevada. Faz que a está elevada, porque o próximo trabalho teu as pessoas vão ficar ainda mais atentas a ver o que é que vai sair daí. Eu acho que a grande magia da arte representar é nós podemos fazer hoje uma Rainha, amanhã uma... enfim, alguém... Uma presidiária, uma criminosa, sei lá o quê. O desafio é esse, é nós conseguirmos sair de nós e darmos vida, darmos alma a outras pessoas, a outras figuras e é isso que eu quero fazer, independentemente de hoje ser a Nzinga Bandi, amanhã ser a Manuela, a Maria... Ou a própria lixa. Eu falo sempre da própria lixa. Mas pronto, já te imaginas... Eu não sei porquê, eu sou tão otimista, eu sou socialmente otimista, eu sou daqueles que acho que não há limites para nada. E estava agora a ver o... Estava a ver, vi na... Acho que foi a madrugada passada, os Oscars. Estava eu a vê-los, vi aquela jovem que venceu... Agora esquece-me o nome dela, porque ela é... Lupita Nyong'o. Pronto, que tinha um nome estranho, que fez parte... Ela ganhou o prémio de melhor atriz secundária no 12 Anos Escravo, que eu já vi o filme e é fora da série, é espetacular. E eu olhei para ela, que foi a primeira vez que ela se apresenta como atriz num grande filme, o primeiro papel dela, e ela vence, e aquilo... E porquê não, nós um dia, quiçá, vermos também uma grande produção angolana a ser premiada nesses... Porque eu acho que o filme Renzinga já está... Já há projetos de passar ali em fronteiras, não é verdade? Sem dúvida. Nós temos agora, dia 11 de março, a anteestreia do filme no Rio de Janeiro, Brasil. Fala sério. É, fala sério. E eu acho que o filme tem potencial para ir a festivais internacionais. A SEMBA Comunicação já teve um momento muito feliz com o INDEC nos Grammys. É os Grammys, não é? É os Grammys de televisão, se não estou em erro. É, eu acho que é o Grammys. Emmys. Emmys, exatamente. Boa. Os Emmys que são das novelas é tipo... Os Emmys, que os Grammys é música. É música. Os Emmys são das novelas, mas são tipo os Oscars das novelas. É o auge, portanto, por que não um dia, não é, o nosso país aqui, aqui na África, chegar com uma produção? Eu fiquei arrependido, porque eu fui convidado para participar no filme 12 Anos Escravo. E tu não aceitás? Não, eles queriam que eu fizesse o papel de chicote. Eu ia para fazer o papel de chicote e eu disse, eu já fiz duas vezes o chicote, não vou fazer outra vez o papel de chicote. Então recusei e depois vi que afinal eles ganharam os prémios, até melhor filme do ano. Mas pronto, fica para a próxima oportunidade. Olha, uma vez que esse filme está a ter esse sucesso todo, uma vez que já há outras propostas na mesa, uma vez que tu já disseste que és uma mulher marota, gostas de experimentar aquilo que achas que deves experimentar, novelas. Eu sei que está para sair aí uma nova, que é o Joculo Messi, se não me engano. É verdade. Tu não recebeste convite para lá? Oh meu Deus, isso, Pedro, tu melhor do que eu tu. É a SEMBA. Não, não posso ser eu a falar, eu tenho que deixar tudo. Não, é uma grande produção, há uma aposta muito grande. Eu não, daquilo que eu, está, um projeto que está a ser desenvolvido, não posso falar muito que não estou por dentro. É a SEMBA. Mas a SEMBA tem nos trazido várias surpresas muito boas e este, com certeza, esta novela vai ser mais uma delas e, claro, o público não pode perder. Eu não vou perder. Eu sou uma noveleira e adoro o conteúdo nacional. Acho que nós temos que apostar no que é nosso. Nós temos grandes atores, grandes atrizes e temos que valorizar dando audiência e vendo aquilo que é nacional porque é bom. Porque é bom. Fica aqui também uma deixa, neste mês dedicado inteiramente à mulher, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, por favor, vejam que vocês vão sair de lá maravilhados porque, além de, como já disse aqui a Ligiana, é nacional, é nosso, é bom. Então, vejam esta Nzinga Rainha de Angola, vocês vão sair de lá maravilhados como se tivessem visto também um filme de Hollywood com a nossa grande atriz Ligiana Pereira e fiquem, por favor, mais atentos aos produtos nacionais. Ligiana Pereira, faz favor, brevemente nós vamos vê-la em Hollywood a receber um Oscar. Uma salada de palmas, faz favor! Bom, só me resta despedir e desejar a todos bom carnaval, por favor, população. Nós, Angolanos, ainda não estamos habituados com a autostrada e a via express, não estamos habituados ainda, é verdade, vamos habituá-los, portanto, nada de excessos, nada de conduzirem boiados. Arranjem sempre um amigo boelo, mas vale, um amigo que não me chupa e vocês vão poder ir e vir descansados porque o número de acidentes de aviação está a aumentar drasticamente, portanto, não queiram fazer desta festa uma tragédia, não bebam, se conduzirem, tá bom? Beijos para os amassos, até amanhã.